Tem duas questões bem importantes para o sexto congresso e para quem está no serviço público. Uma questão é a situação do Estado hoje, e não é do Estado do Paraná. É a situação em que a maioria dos governantes tem colocado o serviço público como uma prioridade no final da lista, onde não tem investimento, onde a gente sabe que as nossas condições de trabalho estão precárias e, portanto, a assistência prestada na área da saúde pública está precária. E isso deve trazer você ao congresso, porque você está inserido nesse processo de sucateamento, nesse processo de falta de prioridade para aquilo que você faz, para aquelas ações que você é responsável no local de trabalho. Você hoje está organizado no Sinto Saúde. O movimento sindical precisa da tua participação, porque o sindicato só será forte se você estiver participando.